E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Pedindo pra apanhar mais, vamos ver se tu resiste. Oh, 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 oh. Eu, o bicho isso vai aparecer fugido. Se eu não grito que só, isso aqui perto dos sentidos. Nem vai aparecer, você não se cesse. Depois que me enlanta, você que desaparece. Cê tá certa, isso você tem que gritar bem. Mas vocês sabem que eu faço nada nessa parada. Mas se tu grita quem é pra jogar na cara de alguém, Você não muda nada e continua sendo nada. Eu tô jogando a cara, jogando o ouvido. E quando eu tô rimando, eu tô desenvolvendo. Eu falo o que eu sinto, você tá ofendido. Qual foi nessa bagalha? Você tá devendo? Eu não tô devendo, eu tô pagando. E por isso eu tô te batendo e você apanhando. É pra falar o que sente? Então eu vou fazer. Eu tô sentindo muita pena de você. Pera um pouco, te bato porque eu sou poético. Eu não cria asa, eu tô no pique do energético. É por isso que cê não se engane. O Red Bull da asa, mas quem derruba a casa é o Tsunami. Você é só Supreme. Cê disse que cê tem um futuro garantido, idiota. Mas o único garantia que nós tem é a morte. Então eu ia na juventa lá na SEMI. Espera um pouco, vou te bater. Sabe que agora você que treme. Não venha falar para o favelado na cara dele que ele é da Supreme. Eu nunca fui, vou te mostrar. Sabe por que eu tô na tela? Semana passada eu já te falei. O prado é a supremacia da favela. Só que a verdade dói. E hoje ele tá fazendo dupla com quem chamou de boy. Cê é um hipócrita. Cê não faz rima, poesia. Era o brabão da norte. Hoje é pura hipocrisia. Aê parceira, eu não falei que ele era boy. Eu falei quando o mulher era favelado. Se você tá duvidando, você puxa o vídeo e vai lá assistir o Prado. Tá falando até demais. Você vai ficar pra trás. Porque você tá de touca. Você é sujeito homem e eu também sou. Então não vem pra lavar na minha boca. Rimas em três, dois, um. Eu vim de outro mundo. Porque eu sou mais inteligente. O nome é submundo. E ele eu conheço frequente. Na verdade eu vim do inferno. Dele eu sou sobrevivente. Não é palavra na boca. Eu boto ideia na sua mente. Mas já tem ideia lá. Então cê pode vir que nada você vai arrumar. Você é do inferno. Eu vim te gasopar. A rima do Prado. É sua passagem. Paga pra lá. Só que você não traz trabaça. Foda-se o inferno. Pois nele eu vou de graça. Você não tá entendendo. Eu já acabo. Porque eu sou tipo o Marcos Palmeiro. O homem desafiou o diabo. Cê tá certo, parça. Mas o Prado te arregaça. Nós não tá na praça. Cê tá certo em uma fita. Que você até falou que o inferno é de graça. Sabe por que que você é comum? E você apanhou nos um suzum. O inferno só as ruas de São Paulo. Paraíso e a mente de cada um. Fala que jogar embaixo do tapete. Posso ficar paciente. Meu tapete voa. Eu sou o Aladim. Você é um cuzão. Tá na contramão. E agora vai apanhar pro Platão. Esse é o tapete. Mas é o tapete da cela. O tapete de bem-vindo. Esse é o corpo estirado no meu chão. Você se traça com a tua lindade? Por isso agora, meu mano, você afunda. É a sua casa. Eu vou deixar ele em ruínas. Pode enfiar cada tijolo no meio da sua bunda. Sabe o que acontece? O policial fala para o fim. Tapete voa igual o Aladim. Te ganhou na sua modalidade. Dois nacional. Hoje eu te mando Aladim. Ei, ou. Sabe que meu nível tá acima. Guarda tijolo na bunda. Depois não sabe por que não consegue construir uma vima. Ei. Na verdade, mano, pode pra que eu sou vindo. Vem embaixo do tapete. Eu me escondo na plateia. Quem sabe assim você ganhar um grito. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. E vem assim, vem assim, vem assim. Yeah, yeah. Dois, um. Viva! Então vai, vai pra plateia. Porque lá tem muito MC pior. Depois que eu te mato, eu pulo na plateia. Tu vai ver que lá a vibe fica bem melhor. Ele é o Aladim. Vai subir no tapete mais. Se você vai sim, vai subir no tapete mais. Que eu tô mandando uma surra pra mim. Yeah. Então pula. Vai na plateia. Que isso eu quero ver. Mas pula agora. Vai embora. Não é lugar de quem assiste. Aqui é lugar de quem faz acontecer. Tá ligado, tá ligado, tá ligado que você já bateu a mala. Eles tinham até cortado o beat. Deu uma descortesia pra você tomar na cara. Eu não te digo na discussão. É muito engraçado. Eu te digo na discussão. Fala que eu sempre perdi. Cadê o maior campeão? E agora eu vou te explicar. Eu tenho uma resposta boa para te passar. Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado. Mas o futuro tá aqui. Oh, 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 oh. 3, 2, 3, 4, 1, oh, 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 oh. Eu tenho a morte na minha frente. Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente. A morte tava na minha frente. Mas eu tenho resposta. A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha resposta. O que eu perdi na semana passada por isso que agora que eu vou te explicar Você fala muito só que você sabe que na sua mente eu vou te matar Eu quis sua parte e eu tava nas suas voltas Agora eu tô na frente que eu voltei pra te buscar Pode voltar pra buscar Não vai arrumar nada porque eu tenho 4K Viraram me matar e vários tentaram Liga lá pro meu fondeiro e pergunta quantos tentaram Vem pra cima 3, 2, 1 Tentaram te bater, por isso que já não viu Fone mano aqui no trap, eu vou pep e o abandu Perguntar quantos tentaram, isso você não viu Eu não ligo pra quem tentou porque nem fiz e conseguiu Mas eu tô fazendo um fim A Levins que conseguiu matar SNC Se tivesse conseguido eu não estaria aqui Sabe porque minha parceira você sonha Parabéns, hoje você conseguiu passar vergonha Música Música Sinceramente eu tô afim Essa é a Lili Que pelo bicho é o rei Pins, quem mais tá tranquilo Você tá nervado menina Agora você tá nervado que eu vou até admitir Só que não é bom partir Porque eu ensino livre por isso Tá de mais frio E aí, e aí, e aí Drogadilho ruim do caralho Tá ligado nessa saca aqui Eu chico aqui te amassando Tá ligado sem balaná Ninguém fica de bom Só que é ele agora vai ter que se dono Sabe qualquer diferença Eu te amassando Tá no meu plano Sou o maior campeão O que você fez na minha vida A minha irmã conseguiu em um ano Eu te amassando Ele causa que não tem mais de tudo Ele sabe que ele vai comer mais mais Ele tá falando que a vitória dela Ela não cita Mas eles nunca chegam nessa voz Então eu te digo que o trabalho é em conjunto Por isso que a minha visão é a vitória para nós Presta atenção que agora sua mente é burra Ela ganhou é de quarta Porque é de segunda Só toma surra Ei Se tá ligado sem a parada Sinceramente faz alguma coisa na tua vida Depois que você senta minha caminhada Vou fazer, tá ligado nessa vida Que eu sou soldado Eu não fico na trincheira Ela é diferente É que tem só uma cita E eu te estregou O que você tem uma bela Cê falou Ganhou é de quarta São de segundo É tarde e brincadeira É que pra mim não é zumbi Aqui em cima Pode me passar Tudo no teseira Demorou Eu sei que as meninas Passa a mão a sua foco Mas não adianta você Vem se prescê Na batalha Se torna a vitória dos outros Passa agora, ligona Sabe por quê? Eu vou ter que se dar Realmente você ganhou O avião pra caralho Se manda passar na galharia Se o prazo não tivesse lá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ele quer falar A gente sem contar Pera faz nada Por isso que agora Que você vai ser quebrada Agora é o mar do maior Campeão e último campeão Pra você que é a sua Raise planeja É comprada Vem, lembra disso? Só que agora Eu digo aqui na moral Eu não ganho uma balha Atrás de segunda Me diz Quem é que perdeu Pra mim lá na final Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, RimaSlogHD aqui